Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier, estamos de volta aqui para mais uma gameplay de Paladins. Hoje a gente vai jogar com o Pip, o Pip boladão. Vamos tentar ganhar essa partida aí, a gente tem um tanque aí, o Kahn, o Victor é o Dano. De cura sou eu e o Maldamba, e a Sky aí como flanco, beleza? Lembrando que não foi inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, deixa aquele like para dar aquela moral. Compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho de notificações. Bora para a gameplay. Partiu. Ih, agora eu vou fazer estrago, entro de Victor. Então, qual navegador você está usando para comprar a live? Então, eu uso ópera. Eu uso ópera. O engraçado, Lucas, que tipo assim, há um tempo atrás, eu usando ópera mesmo, eu fechava o navegador também só para não pesar, né? Deixava só o OBS aberto e continuava notificando, estava falando ainda, tá ligado? É, de um tempo para cá, parou. Não sei porquê. Começou aí. Tá ligado. Aí com o OBS aberto, só o OBS aberto não funciona, tem que estar com o navegador. Tu usa ele também, né? Não sei, bugou, cara. Não sei o que aconteceu, não. Tem que tentar deslogar, logar de novo aí, ver o que eu faço. Sair da conta e entrar de novo. Tem muitos tiros lá. Mano, não estou entendendo nada. Vamos lá. Joga a cor aí, já. Fiquei vivo. Parei que está carregando. Joguei. Matei? Bora pra lá, eu vou pra lá. Vou ficar igual um idiota, quero ver quem vai me matar. Quem vai me acertar? Quero só ver. Ah, me mataram. Para mim também, por algum motivo o Opera fica funcionando em um segundo plano, mas agora ele parou. Aí o bot para de notificar quando o navegador está fechado. Ah, entendi. Mas cara, o meu eu não sei porquê que aconteceu isso também. O meu está bugado também. Talvez eu vou ter que tentar abrir em outro navegador depois, né? para ver se funciona. Aqui está o canalista. Maeve! Cuidado com as costas aí, Jefferson. Maeve está nas costas. Tá, estou tentando olhar aqui, mas não está vendo ela não. Achei. Bicho chato, fica pulando essa praga de sete cabeças. Ah, ué? Cortou meu... meu culo. Você é dois tipos. Aqui está o canalista. Boa noite. O meu sofrimento continua. Está chegando. Morre, desgraça. Ah, ué? Como assim, cara? Eu corri, velho. Antes teu morreu. Ah, vai. O jogo está roubando. O jogo está roubando aqui para mim. Agora eu vou apelar. Estou indo, estou indo, estou indo. Enquanto tu for usar o especial, tu avisa. O meu está carregando. Acabei de usar agora na Sky. Só que eu usei na Sky e apareceu 30 cara para me atirar. 3hs nela. Matei. Boa. Tinha acertado muito ela. Nossa, eu deixei de cair com onde vira. Hum, eu vou te ver. Fala, LDzinho. Seja bem-vindo à live. Ah, Lucas, parece que agora funcionou. O cara entrou aqui, ó. Funcionou. Falando que essa parada é doida. Eu pulei no tiro aqui. Morrei. Eu morri três vezes já, hein. 15 segundos remaining. Ah, me matou. Não chegou a tempo. Só se esse cara ir lá segurar. 3, 2, 1. Vou te fazer essa tentativa, mas quando eu tiver um tempinho, tenta dar uma olhadinha. Pelo menos para te notificar se alguém entra na sua live. É, eu vou fazer isso sim, pô. Vamos ver se eu faço, Lucas. Salve. Mano, eu estou em live. Deixa uma abinha lá, velho. Ah, pô. Beleza, Ledezinho. Eu vou abrir uma aba aqui. Vou deixar ela te assistindo também. Show. Mas tu notificou um texto de voz? Não, o texto de voz não me notificou não, Lucas. Só o que o cara entrou aqui, né. Foi só um barulhinho. Não foi o texto de voz, não. Aí eu não sei, né. O que que tá acontecendo? Vou ter que testar isso aí depois. Nossa, errei o pulo ainda. Sai de mim, praga. Sai de mim. Ah, caraca. Focou todo mundo em mim. Mano, esse Traus aí, essa menininha metralhadora que tá quase matando todo mundo, é uma praga. Menininha metralhadora? Não, esse é homem, esse não é menino não, pô. Ah, sei lá. Carlos é homem, não é mulher não. Ah, então esse cara é uma praga. Ah, vou morrer aqui. O que é isso? Matei. Morre. Ai, tá rolando um tiro aqui, tá? Vou matar a sua Sky? Vem. Eu estive perdido. Esse é a Maeve. Meu Deus. Corre. Corre, corre. Corre. Eu vou ao cara. Todo mundo tá com ódio da Sky. Ó o cara aqui. Ah, morri. Corre. Mano, que praga é essa? Aí, ela é muito rápido, tá? Esse cara aí. A arma desse cara é muito rápida. Tô falando sério. Meu Deus. Fica no chão, praga. É chato. Prazer em achar. É um jogo especial, vou usar. Aê, aê, o que aconteceu? Sai. Ah, mentira. Eu tava longe. Ah, para. Caraca, eu tava longe. Eu pulei pra longe ainda. Troço roubado, mano. Valeu. Acertei a granada. Ah, deixei uma com de vida. Nossa senhora, o que que eu fiz? Vamos, Jess, confia. Vai lá, pipi, o malvadão. Morreu. Duvido, velho. O pipi é muito roubado. Ah, acertado o tiro. Ah, nem mim não, praga. Ah, skype. Porra, acabei de fugir de um, aparece o outro. Os caras não dão paz, não, mano. É só contigo. Eles estão indo tudo atrás da cura. Eu saio de um, aparece o outro. Não, mas eu não sou a única cura, não. Tem outro cura aí. Maldamba. Ele que é a cura principal. Nem é eu. Ah, olha isso. Muito roubado. Ó, ó, da onde? Nem sei. Morre. 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 A habilidade do Victor, velho, de correr, é muito roubada. Se a arma também estiver descarregada, tu ficar correndo, ela também carrega a arma sozinha. Sim. Ou muito roubado isso, cara. Isso é verdade. Pô, matei 11 só. Tem mole. Nem sei quantos matei, deixa eu ver. Ah, merda. Foi apertar pra V. Matei 19. Cai. Viu? E agora? Tem que ir andando. Pô. Não consigo ativar o cavalo de novo. Ah, vem pulando. Não dá. Acho que o da pula se dá pra usar uma vez. Salvei. Nossa, me salvaram aqui. Só no pezinho. Fui eu, fui eu, fui eu. Valeu. Dei tiro só no pezinho. Aqui, ó. Aqui dentro. Corre, corre, corre. Não pôr a canela, não. Entrou a Maeve. Deixei com de vida essa praga de experimento. Meu Deus, velho. Deixei. Eu acho que eu matei ainda, não. Meu Deus, velho. Morri muito. Deixei dar no Jeff. Joguei granada. Recuou. Vou entrar, vou entrar. Ganhou aqui. Joguei granada. Joguei junto. Passou. Recuou, recuou, recuou. Ah, rolou. Nossa, a Sky aqui tá roubando muito aqui o Minha também. Passou. Good night. Good night. Joguei, Deus, corre. Só tá aqui na mina. Tô correndo muito. Minha, eu tô sabendo, Jeffers, o que eu tô fazendo. Pegou um idiota. Tô correndo pra lá e pra cá. Jeffers, matou onde ali? Matei, eu tô quietinho aqui, tirando nos caras. Os caras não conseguem avançar. Vou pegar o pixel aqui, ó. Deles. Peguei o pixel aqui. Mais um. Meu Jeffers, tá matando todo mundo. Mata aí. Matei cinco já. Vai, Jeffers. Onde você tá? Tô aqui. Tô aqui no cancho. Meu Deus, eu ganhei esse. Ah, já não. Mataram ainda. Ai, me ajuda. Tá correndo, recuando. Agora tu corre. Ai, me pegou ainda. Mano, que menininha roubada. Ah, eu curei ainda. Esse cara é roubado. É homem, né? Menina louca. Então, esse cara é roubado. Sei lá, essa praga é roubada. Ah. Não. Ué, mas posso fazer o quê? É, mas é. Tá tudo aqui em cima com... Bicho chato. Puxou, ramei. Ah, meu Deus, velho. Essa aqui foi de vé. Ah, me matou ainda. Pô. Ainda bem. O meu eu foi dois vezes. Morri oito. Matei vinte e oito. Morri dez, matei... Dezenove. Joguei ele malzão nessa partida. Capture o objetivo! Capture point spawning in 15 seconds. Entrei no canal do cara que não tá online. O que? Do cara que pediu pra entrar na live dele lá. Vai que não iniciou ainda, né? Sei lá. Ele falou que tava fazendo live agora. Tá. Será que ele acabou? Não sei. Eu tô acertando todo mundo atrás desse negócio aí. Ah, acabei de usar a cura. Como que ele me mata com a curativa? Ah, tá. Ele tá em live. Ele tá em live? Ah, eu acabei de entrar aqui na live. Ah, não. Acho que ele entrou com outro canal na minha live. Foi por isso, então. Eu não tô conseguindo achar o canal dele pelo celular. Pô, eu tô focado aqui no jogo. Não tá dando pra... Achar o canal dele, não. Ah, não tem como. Esse Talos atira rápido pra cacete, mano. Aí, perdemos. Não tem como. Pô. Esse bonequinho é muito roubado. Ah, meu celular tá travando. Então é isso, pessoal. Essa foi a live de hoje. Live não, o vídeo de hoje. Infelizmente, não deu pra ganhar. Mas esse aí foi o videozinho. Jogamos com o Pipe. E vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve no canal aí. Deixa aquele like pra dar aquela moral. Compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho de notificações. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até mais. Fui.